Boa tarde pessoal, eu sou o Messias do canal Horto Pomar, sou técnico agrícola e hoje eu vou mostrar para vocês a diferença do cultivo da alface doméstica de uma alface de uso profissional. Mas antes eu peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Pessoal, aqui temos duas variedades de alface americana ou alface repolhuda. Uma é uma semente de variedade doméstica para cultivos comuns e essa é uma variedade para cultivo profissional. Existem bastantes diferenças entre essas variedades. A variedade comum, eu já fiz até um vídeo mostrando, elas são sementes simples, inclusive as embalagens vêm com algumas instruções básicas para a pessoa plantar. Vou mostrar a semente para vocês. São instruções bem simples. Vocês podem ver, são sementes soltas, não são peletizadas, não recebem tratamento, só seleção, são sementes de boa qualidade. Só que acontece, essas sementes, elas podem falhar a semeadura dependendo da forma que ela é feita. Se não tomar cuidado com profundidade, temperatura, umidade, essa semeadura pode falhar. Mas seguindo todas as normas aí, elas até terminam bem. Aí nós temos aqui uma embalagem com 5 mil sementes, 178 gramas e meio. É uma alface de cultivo profissional, a maurin, né? É uma variedade bastante produtiva e resistente. Já a semente de, essa semente profissional, ela não vem explicando como se planta, te dando dicas, nada. Porque subentende-se que quem compra essa semente já é um produtor profissional. Inclusive, olha o que diz o fabricante. Recomendações importantes. Armazenado em local fresco e seco, as mudanças de temperatura podem provocar a queda na percentagem de germinação. As sementes contidas nesta embalagem devem ser reservadas para o uso profissional. E cultivadas segundo práticas e conhecimentos das condições locais. Ou seja, o próprio fabricante já reconhece que essa é uma semente somente para uso profissional. Nada impede você de fazer um cultivo doméstico com ela. O problema é o preço. Vou abrir ela aqui, ó. Pessoal, eu vou deixar o link do outro vídeo, né? Que eu mostro a semeadura dessas variedades neste vídeo. Olha como que é a semente dela. São peletizadas, né? Com tratamento, tem o tratamento químico da empresa. Isso aqui é uma espécie de uma argila que reveste a semente. Cada grão que está aqui dentro é extremamente selecionado. E por fora recebe um tratamento químico, né? Um fungicida, alguma coisa assim. Um inseticida. E uma coloração, né? Cada empresa, para cada variedade, ela tem determinadas colorações. Eu vou abrir uma, ó. Desmanchei, né? Aqui está a semente, ó. Então, quando você planta... Além, não é uma simples argila. Nessa argila contém nutrientes que vai ajudar no desenvolvimento dessa semente. Então, é um processo bem elaborado, bem pensado. Por isso que é uma semente de alto valor. Pessoal, esse aqui é o alface americano comum, né? Você pode ver, ó. Um tamanho bom. Aqui outro, né? Deu uns maiores aqui. Para o consumo é ótimo. Mas se vocês olharem a anatomia dele, ele não tem uma anatomia que é adequada a você fazer o embalamento, né? Para supermercados, para feira. Ele tem um crescimento mais lento. Ele é um pouco mais desuniforme. Agora, olhem o Malvin. Olha a diferença de tamanho, a estrutura, né? A morfologia da planta. Olha a morfologia dela. Uma planta bem formada, bem ensaiada, né? Fecha uma cabeça. Tem época, depende da estação do ano, ele fecha a cabeça. Fica muito similar a um repolho, né? Olha aqui. Esse não cresceu muito, mas fechou bem, né? Mas em geral, eles costumam ser bastante... Tem um crescimento bastante uniforme. Vocês podem ver que essa variedade comum até cresce. Pega um porte bom, né? Ela só é lenta. Ela é mais lenta e não tem uma morfologia mais adequada a você usar para venda externa, supermercados, essas coisas, né? Aqui é um quadrinho da variedade Malvin. Olha a uniformidade das plantas. A maioria delas de tamanho muito parecido, né? Bastante vigorosos. Estão todos encontrados. Esse aqui já está no ponto de colheita. Segunda-feira já vão ser colhidos. Então a vantagem dessas variedades profissionais para hortas comerciais é isso. Primeiramente uma germinação boa, né? E de plantas de qualidade. A maior parte das mudas vão ser de boa qualidade. Dificilmente uma muda vai dar descarte. Depois ela tem um crescimento uniforme. Rápido, né? Em torno de 30 a 35 dias. Pelo menos aqui nas regiões quentes. Ele já vai estar apto à colheita. Tem uma uniformidade em canteiro. Uma boa morfologia. E pesa bastante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da informação. Como eu disse antes, o link do vídeo que eu explico as diferenças das variedades, eu vou deixar na descrição deste vídeo. E curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Até a próxima! E aí E aí E aí